Música Isso é o que o Crivella faz com os profissionais de saúde dele. A gente veio aqui, não está recebendo salário, não tem remédio para a população, veio aqui protestar numa boa, na paz e leva a espécie de pimenta na cara. É isso que acontece com o governo Crivella do Rio de Janeiro. Tem bomba de larga primogênia, eu não acho que era pacífico, porque estava só defendendo, lutando por direitos, né? A gente não está pedindo nada demais, é só nosso salário e direito à saúde para a população, mas... Quando a gente estava respeitando que a polícia pedia, ela pô, porque era liberal, não, a estudança estava liberada, né? Isso é porque eles fizeram isso, tá? Totalmente innecessário. Boa tarde. Música 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 Música